A gente, por exemplo, durante a pandemia a gente viu muito da plataforma para vacina de mRNA, RNA mensageiro, e a gente teve um desenvolvimento 100% nacional da Biomanguinhos por duas cientistas maravilhosas, que é a Patrícia Neves e a Ana Paula, um tempo, que conseguiram produzir uma vacina, um protótipo de vacina de mRNA mensageiro para a Covid-19. Claro que teve diversas dificuldades relacionadas a financiamento, mas as patentes depositadas pela Pfizer, pela Moderna, Piontech, elas impediram um desenvolvimento, digamos, mais acelerado, porque como a gente colocou, né, que há uma sobreposição de patentes, forma-se uma teia de gatos, então você precisa percorrer outros caminhos para conseguir chegar ao mesmo produto. E quando tudo pode ser patenteado, por exemplo, um vírus, se puder ser patenteado, qualquer trabalho relacionado a esse vírus, pesquisa para novos medicamentos, para vacinas, ele fica também impedido, e é um prazo de 20 anos, algo muito longo. E essas sobreposições de patentes, elas podem, assim, colocar esse prazo para o dobro, pode ser 40 anos. Então, assim, atrapalha e muito o desenvolvimento, a pesquisa científica nacional, assim, é fundamental o INPI rever as patentes que eles estão sendo concedidos para a saúde. E a gente teve também uma grande perda nos últimos anos, durante a pandemia de Covid-19, em 2021, que era a anuência prévia da Anvisa. A Anvisa, ela participava também da análise dos pedidos de patentes sobre uma perspectiva da saúde pública. E, por meio de uma medida provisória, foi inserido um artigo, essa medida provisória, esqueci o número dela, mas tratava sobre desburocratização do comércio, foram inseridas 325 emendas, dentre uma delas foi o fim da anuência prévia da Anvisa. Então, a gente tinha um dispositivo, um mecanismo nacional, que era reconhecido internacionalmente, que era a participação da Anvisa na análise dos requisitos de patente e habilidade dentro do INPI, que ao longo dos anos de existência também sofreu inúmeras reformas e agressões da indústria farmacêutica, pequenas modificações, mas isso simplesmente acabou de 2021 para cá. Então, o INPI está analisando sozinho inúmeros pedidos de patentes relacionados à saúde. E é um risco. A gente tem, eu esqueci de comentar na pergunta anterior, sobre a Argentina. A Argentina tem uma guia de patente e habilidade muito forte. Ela tem diretrizes muito fortes que restringem as patentes. Então, o Dolo Tagravir, por exemplo, ele tem patente no Brasil, mas não tem patente na Argentina. E quando a gente questionou, eu e uma ativista da Fundação Grupo Efeito Positivo da Argentina, Lorena Dijano, quando a gente questionou a Bíblia de SK e o seu advogado que estava lá, ele afirmou que não foi depositado patente pelo Dolo Tagravir na Argentina porque as guias de patente e habilidade lá são muito restritas. Então, o que ele quis dizer é que essa patente é imerecida. Então, a gente precisa de uma boa reforma e pegar o caso da Argentina, que por enquanto, por enquanto, é exemplo para o mundo.